Anderson, Letícia, Claudiane e Jéssica formam o Quarteto de Violoncelos da Orquestra Santo Antônio. Na capital cearense, durante cinco dias, eles participaram do terceiro festival internacional Violoncelos em Folia, um grande encontro de estudantes, profissionais e apreciadores criado pelo professor Fernando Laje, que trouxe a experiência da França. Foi maravilhoso, foi maravilhoso, realmente uma edição muito especial, muito calorosa, realmente uns jovens maravilhosos que participaram. Ou seja, aquele sonho seu está se concretizando, agora a terceira vez não dá para parar, né? É, pois é, foi realmente muito melhor do que eu mesmo podia esperar. Foi um sucesso de público e eu acho que os alunos saíram realmente muito contentes das oficinas, e em todo caso os professores são muito contentes dos jovens que vieram. Em pleno carnaval, os jovens tiveram aulas com renomados professores. Além do desenvolvimento técnico, Jéssica Maria acredita que o festival ajudou na autoestima. Também aprendi com professores a tocar com emoção, com amor, sentir mais a música, e mudou a perspectiva da minha vida. Porque, assim, nunca toquei em uma orquestra de violoncelo, eu tive o prazer de sentir uma orquestra de violoncelo, a maior presença em mim, da música, e foi maravilhoso. Esse festival para mim foi o melhor, o melhor carnaval, né? Porque em tempo de carnaval, o melhor carnaval para mim. Eu tocava percussão, eu tocava no bátano social, era um bátano social, e aí eu, através do bátano social, também tive a apresentação com a orquestra e passei para o violoncelo. Esse incentivo foi evidente em cada momento, inclusive quando os jovens se despediam dos professores. Ela adorou mesmo. É um sentimento mútuo. Continua com essa paixão maravilhosa que você tem de violoncelo. Eu pedi para você continuar com essa paixão maravilhosa de tocar violoncelo. Bravo, Anderson. Bravo. Obrigado. Rapaz, é muito emocionante, né? Que não tem palavras para explicar, porque foi um festival, assim, que os professores explicam as coisas tão bem, tão bem, que quando chega no final, a pessoa vai sentir uma falta, assim, nos próximos dias, né? Porque foram uma semana, se eu não me engano, tendo aula com professores, tipo, a Dora, a Marie e o Diego Cotinho, né? E foi uma oportunidade bem grande, que quando chega agora no final... Emocionada, né? Um pouco. Vindo do Letícia ali, fazendo o sol. Gente, eu fico arrepiado quando falo. Letícia tocou muito bem, muito bem. É muito bom, né? Os jovens foram destaques ainda em duas TVs de Fortaleza. Avião-assilista e estudante de música da UFBA, Letícia Ferreira, não escondeu sua alegria em fazer um solo com os professores. Inesquecível, né? Se for para descrever em uma palavra, é inesquecível. Seriam muitas palavras, seria um texto enorme. Para falar de tudo que a gente viveu aqui, mas é inesquecível. Fundadora do projeto Santo Antônio, Maria Valdete, coordenou a ida dos estudantes para o festival. Se emocionou com o desempenho de cada um. Ela já sonha mais alto e quer o intercâmbio dos jovens na França. A gente está na esperança, né? A gente está muito feliz. Viajamos 1.100 quilômetros para trazer esses jovens para estudar violoncelo. Isso aqui é muito importante para nós, para o nosso projeto Santo Antônio. O convite para um intercâmbio na França, partir do próprio coordenador do festival. Mas tem que continuar na batalha e eu espero que revê-nos na França. Acho magnífico esse tipo de concerto, né? Ainda mais sendo gratuito. Eu acho que até valeria a pena até cobrar o ingresso. Um espetáculo perfeito, ótimos músicos, uma noite maravilhosa. E também o ambiente também proporciona também a isso. Cugir um pouco da folia e continuar aí na nossa linhagem, que é o rock'n'roll. Eu amo o rock'n'roll também. Eu gostei bastante, eu amei bastante. A gente vibrou nessa mistura de música clássica com o rock, tocar o cashmere, um clássico do Led Zeppelin. Ficou uma mistura muito legal. Ficou uma mistura muito legal. Ficou uma mistura muito legal.